Agora sim, a primeira prometeu que ia vir limpar para mim e não... Ah, é verdade, eu só não falo, né? Promessas. A próxima vez eu vou ter essa satisfação, vereador Borgo. Boa tarde, presidente, vereadores, vereadora, imprensa, público que nos acompanha aqui em casa, eu não poderia fazer uso da tribuna na tarde dessa segunda-feira e não mencionar Paulo Freire, que é o patrono da educação no Brasil desde 2012, conhecido pelo método de alfabetização de adultos, que leva o seu nome, inclusive o método Paulo Freire, e também pela maior obra na área da educação mais conhecida no Brasil e mais repercutida no mundo de um brasileiro, Pedagogia do Oprimido, o Freire desenvolveu um pensamento pedagógico que defende que o objetivo maior da educação é conscientizar o estudante. Ele nasceu no Recife e estaria completando no dia de ontem 100 anos, se vivo fosse. Ele nos deixou há cerca de 20 anos. O educador, considerado um dos maiores responsáveis pela subversão imediata dos menos favorecidos, inovou com um método que trouxe a forma de educar intrinsecamente ligada à vida cotidiana do aluno. E por isso também a política. Ele era contra o que ele chamava de educação bancária, que colocava o professor como detentor do conhecimento e o aluno como um mero depósito do conhecimento que receberia. E isso fez com que ele revolucionasse na arte de ensinar, sobretudo aqueles na idade adulta. E foi assim que um grupo de professores sobre a liderança do professor Paulo Freire ensinou 300 adultos a ler e escrever em menos de 40 horas uma experiência vivenciada em 1963 na cidade de Angico, no Rio Grande do Norte. A metodologia envolvia ensinar os fonemas por meio de palavras que faziam parte do cotidiano, do dia a dia daqueles trabalhadores, como tijolo, por exemplo. A alfabetização em massa inspirou o Plano Nacional de Alfabetização, que surgiu pela primeira vez através de Paulo Freire. E um plano que acabou sendo arquivado, infelizmente, e nunca mais retomado sob essa ótica a partir do golpe militar de 64. Inicialmente, essa experiência do Freire foi financiada pela Aliança para o Progresso dos Estados Unidos, que acreditava, naquele momento, que a alfabetização seria um caminho para combater o avanço do comunismo aqui no nosso país. O governo militar, no entanto, estranhou e viu na alfabetização um perigo iminente de revolta dos menos favorecidos, porque Freire acreditava na educação como uma ferramenta de transformação social e de conhecer e reivindicar direitos. Uma reportagem da ONG Repórter Brasil mostra que as autoridades atribuíram uma greve dos trabalhadores em Angicos, que reivindicavam carteira de trabalho assinada e repouso semanal às discussões ocorridas durante a experiência de alfabetização do Paulo Freire. Ao ensinar e escrever a palavra trabalho, os trabalhadores também levantavam discussões sobre o assunto, os professores também aprofundaram o assunto requerido pelos alunos e os alunos chegaram a vivenciar a experiência de ler artigos da CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho. Um outro ponto sensível para os militares naquele momento foi o fato de que, na época, o plano apontava para a emancipação e o direito a voto. Por quê? Porque só votava quem sabia ler e escrever. E Paulo Freire estava formando eleitores e o que é mais importante? Eleitores críticos. Infelizmente, o atual governo vê na imagem do governo federal, vê na imagem que representa esse homem, que é mais do que um homem é uma ideia, que mais do que nunca voltou nesse período tão difícil, em que as democracias se encontram tão fragilizadas e o direito do outro tão vilipendiado. Paulo Freire voltou a ser debate no mundo. Freire é estudado em universidades americanas, homenageado com escultura na Suécia, nome de centro de estudos na Finlândia e inspiração para cientistas em Kosovo. De acordo com o levantamento do Elliot Green, professor da Escola de Economia e Ciência Política de Londres, na Inglaterra, o livro fundamental da obra do educador Paulo Freire, que é a Pedagogia do Oprimido, escrita em 68, é o terceiro mais citado em trabalhos acadêmicos na área de humanidades em todo o mundo. Então, nós estamos realmente falando não só de uma pessoa, mas de uma ideia que se consolida e que, em tempos difíceis como o de hoje, nunca é demais reverenciar e lembrar dos ensinamentos de Paulo Freire. Eu falo, uso a maior parte do meu tempo falando de Paulo Freire, porque nesse momento em que, infelizmente, a gente vive um processo de idiotização da política e que você vê as pessoas passando por cima do direito do outro com tanta facilidade e se buscando tanto argumento para se fazer isso, o Freire, para mim, nessa última semana, é um alento e uma inspiração. Eu quero aqui falar rapidamente, ao fazer essa abertura, dizer que há exemplo de muitos que passaram ali pela Praça Portugal, e nós estivemos lá desde a última quinta-feira, e aí eu queria aqui dizer para o vereador Meira que ali não era um congresso de ONGs ambientalistas, inclusive muitas das que ele citou sequer estavam lá. Também quero dizer que a ocorrência de uma grande gama, de um número preocupante de crimes ambientais, como os demonstrados aqui na tribuna pelo vereador, não torna menor o arboricídio que vai entrar para sempre para a história dessa cidade, com aquele assassinato de pelo menos 56 indivíduos arbóreos. E se a humanidade não olhar para a natureza com respeito, com a diligência, nós teremos uma grande catástrofe, uma grande calamidade do ponto de vista da saúde e do meio ambiente. E quero dizer que juridicamente também está errada a narrativa do vereador. Não fosse a alteração que a prefeita fez, que não é uma alteração pequena, não foi uma mudança de detalhe, mudou do programa original simplesmente 56 árvores de 70 anos. Nós não estamos falando de tirar um galho que está pegando na fiação de energia. E nós não estamos falando de um pedaço da cidade onde se precisa, eu sei que já foi usado nessa tribuna aqui na semana passada, a Nações Norte como exemplo de supressão de árvores. Aí sim se tem um debate que deve ser feito sempre pelos canais do empoderamento da população, pelos mecanismos legais que existem para isso. Mas nós estamos falando ali sim em ações mitigadoras para você fazer o suposto desenvolvimento. Mas ainda assim tem que debater. Agora, é uma praça afetada como praça desde 1950. Nós estamos falando de um espaço público consolidado, estava abandonado. Mas um erro do poder público, seja ele quem for, seja o Rodrigo, seja o Gazeta, seja a Sueli Rosin, está abandonada a praça, vai lá e cuida. Não é porque eu abandono, depois eu vou lá e mato. Isso é surreal. Ocupamos mesmo. Para dizer o quê? Que está errado. Porque o artigo 180 da Constituição, isso para não mencionar o decreto que é da época de Getúlio Vargas, salvo engano, 25 de 1937. E a partir dali também se tem um debate, inclusive, sobre tombamentos da área afetiva. E que se começou há muito tempo atrás com o tombamento da árvore de enforcar Tiradentes. O debate aqui é de procedimento. E é por isso que não só eu defendo o que aconteceu na reação da população, agora que a V. Exª está aqui, vereador Mira, não foi feito por ONGs ambientalistas, que seriam muito bem-vindas. Foram feitos por cidadãos, por lideranças políticas, partidárias. E eu não tenho a ingenuidade de, considerando a correlação de forças econômicas que se dá nessa cidade, eu não tenho a ingenuidade de achar que aquele debate é um debate meramente ambiental. também não é um debate de trânsito, é um debate de acomodação da cidade para atender o interesse do lucro. E se nós, eu peço a diferença de V. Exª, porque tem mais uma citação aqui que eu preciso fazer até para restabelecimento da verdade. E aí eu vou fazer, já porque meu tempo acabou, e eu peço já minha inscrição nas explicações finais. Eu quero aqui, pela primeira vez, eu não gosto de usar tribuna para ficar batendo boca com órgão de imprensa, nem com jornalista. Mas o jornalismo é um mister que é sustentáculo da democracia. Eu já fiz isso aqui por uma vez, pelo menos, para me contrapor à forma desrespeitosa, misógina, já colocada aqui por mim mais de uma vez em relação ao seu café. Mas hoje eu quero falar com o Alexandre Pitoli. O mister do jornalista pressupõe respeito, clareza e aulas de ética na faculdade. Não é papel do jornalista. Aí você faz um blog. Quem tem concessão para operar, seja um canal de TV, seja de rádio, não importa. Tem o dever de respeitar o outro e ouvir os lados. Se não vira um quintal da sua casa, onde você já foi deselegante e desrespeitoso com os professores. Eu já, por mais de uma vez, quase deixei entrevistas alertando quando os professores foram chamados de vagabundos, desqualificados. Porque olha aí o processo de idiotização. Você defende o meio ambiente e foi chamado pelo seu Alexandre Pitoli de maconheiro e vagabundo. Não são, seu Alexandre Pitoli. Não sou maconheiro nem vagabundo e eu estava lá. Os professores também não são como o senhor já fez. E isso não é papel de uma emissora de rádio. Isso é desrespeito. E é desconhecimento. E é ajudar a construir essa idiotização coletiva do qual o senhor, infelizmente, está se tornando um baluarte. Não sabe debater as causas, não sabe aprofundar no tema e menospreza e ofende aqueles que sabem, entendem, arregaçam as mangas e vão para as ruas resistir. Está errado. Está errado e eu quero dizer que essa vai ser a primeira das ações que eu, particularmente no meu mandato, vou propor em relação ao jornalista. Porque, do mesmo forma que eu vivo criticando a forma como a prefeita se reporta a essa casa e a alguns mecanismos de controle do pacto federativo, a imprensa também tem que respeitar os cidadãos e tem que respeitar os mandatos. E o Pitoli foi, mais uma vez, criminoso ao caluniar e ao se referir a cidadãos que legitimamente foram pleitear em defesa do meio ambiente.